Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a primeira parte da história da série de ficção científica chamada Admirável Mundo Novo. Alerta de spoilers a seguir. A série se passa em uma cidade distópica chamada New London, onde a humanidade evoluiu significativamente. Os seres humanos não se reproduzem mais, pois cada feto é criado em laboratório e designado a um grupo particular. As cinco castas são alfa, beta, gama, delta e y. Nas alfas e betas estão as pessoas mais inteligentes e privilegiadas, enquanto nas castas inferiores, como deltas e y, estão as pessoas clonadas que recebem trabalhos indesejáveis. Quando nascem, as crianças são todas condicionadas e treinadas de acordo com a sua casta. O lugar é ultra-futurista, não há crime ou violência. Todos levam uma vida saudável e o mais importante é que as pessoas são tratadas com respeito. Mas há também três estranhas regras implementadas em New London, porque a reprodução é agora uma responsabilidade do Estado. Não há mais um conceito de família, nem de pai e mãe. Ninguém pode se casar ou ter uma relação monogâmica. Também é estritamente proibido ter privacidade. Toda a população de New London tem o implante de um chip biônico chamado Indra, que é supostamente responsável por manter a transparência na cidade. Por causa do chip, cada habitante pode ver o que os outros estão fazendo, seja no trabalho ou até mesmo no banheiro. A única maneira de ter privacidade é tirar o chip do olho, mas isso é geralmente considerado imoral. Além disso, qualquer pessoa que sinta uma pitada de qualquer emoção negativa, como tristeza, medo ou ansiedade, precisa simplesmente tomar uma pílula de felicidade chamada Soma. Em um dia, pode-se tomar cerca de 100 somas. Graças a essa pílula, a New London se orgulha de ser a única cidade do mundo onde ninguém fica triste. No início, somos apresentados a uma de nossas protagonistas, Lenina Crown, uma habitante Beta Plus que trabalha como microbiologista para o governo de New London. Enquanto ela está ocupada com o trabalho, ela é subitamente chamada para o escritório do Alpha Plus Bernard. Já que é preciso obedecê-lo por ser de uma casta superior, Lenina rapidamente se dirige para lá e no caminho temos um vislumbre da bela cidade futurista. Quando ela chega, Bernard avisa que ela está quebrando regras e sendo egoísta por dormir exclusivamente com o Alpha Plus chamado Henry. Quando Lenina nega, Bernard simplesmente coloca um vídeo mostrando todas as 22 vezes que ela e Henry dormiram juntos nas últimas semanas, demonstrando como não há nenhuma regra de privacidade. Antes de ir, Bernard sugere que Lenina seja mais cuidadosa da próxima vez e tome uma pílula soma para relaxar. Em seguida, é mostrado um anúncio de Savage Land, um parque temático para os membros de New London. É um lugar onde os humanos nasceram naturalmente e se recusaram a assinar projeto New London há 200 anos. As pessoas nas terras selvagens se casam e até têm filhos, mas são extremamente pobres e vivem em comunidades longe do glamour do povo de New London. Eles não têm a pílula da felicidade, eles apenas tentam sobreviver, mas também têm mais liberdade. Para o povo de New London, os selvagens são apenas um meio de diversão como um zoológico. Eles até pregam diferentes truques pejorativos neles para se divertir. Enquanto isso, em New London, Bernard é ordenado pelo diretor de New London, Ed, para dar uma olhada num acidente. Ao chegar lá, Bernard encontra uma grande multidão reunida ao redor de um cadáver que aparentemente caiu de um prédio alto, o falecido é identificado como um trabalhador de limpeza da casta Y. Estranhamente, outro Y, C-Jack, 60, é visto sofrendo pelo seu amigo, como se ele tivesse desenvolvido sentimentos por ele. Mas antes que alguém diga uma palavra, Bernard distribui soma para toda a multidão, para lidar com seu trauma de ver o corpo e depois manda todos embora. Todos querem acreditar que ele acabou de cair acidentalmente de uma das varandas, mas Bernard começa a se perguntar se algo mais sinistro aconteceu. Se ele não caiu, poderia ter pulado. Mas considerando que todos deveriam estar felizes o tempo todo, a ideia de cometer o impensável é impossível. Então ele se dirige à sua amiga, Vilma Watson, que também é a responsável pelas festas de prazer da cidade. Ela é responsável por organizar festas adultas, noturnas, onde os habitantes de New London podem ir para se aliviar. Bernard lhe conta sobre o falecido Y e como ele pode ter cometido o impensável, mas Watson afirma que isso é impossível. Ela também afirma que mesmo se o Y começasse a pensar por conta própria, a pílula soma nunca iria permitir que ele ficasse deprimido e cometesse tal ato. A série, então, corta para as terras selvagens, onde somos apresentados ao outro protagonista, John. Ele é um homem trabalhador e honesto, que trabalha como gerente de adereços no circo selvagem. No entanto, ele é frequentemente intimidado por seu chefe. E outros colegas, por ser considerado fraco. Ele vive com sua mãe, alcoólatra, linda, que fica em casa o dia todo esperando o retorno de seu marido. John sempre diz a ela para esquecer o passado e seguir em frente, mas ela se recusa. Mais tarde, John acorda quando ouve alguém lá fora. Ele pega uma arma e lentamente abre a porta, apenas para ver sua melhor amiga Madison e um bando de outras pessoas armadas. Antes que ele possa dizer alguma coisa, as pessoas estranhas o prendem e o levam embora. Logo depois, John é levado para um lugar isolado, onde a líder do grupo, Sheila, se apresenta. Ela revela que seu povo faz parte de um culto resistente e inflexível. Aqui ficamos sabendo que uma minoria nas Terras Selvagens se cansou de ser tratada como animais pela população de New London. Então, eles querem acabar com isso. Como John trabalha no departamento de adereços, ele é encarregado de carregar as armas falsas. Mas Sheila quer que ele carregue armas reais, com balas reais, para que eles possam massacrar o próximo grupo de New London. John diz que não pode fazer isso, mas Sheila adverte que se ele não fizer, ele e sua mãe serão caçados. Em outro lugar, Bernard ainda está desorientado e confuso com as visões que teve. Portanto, para relaxar, ele tira seu chip do olho por um tempo. Mas assim que faz isso, o diretor de New London, Ed, lhe chama para o seu escritório. Lá ele diz a Bernard que não está apto a ser um Alpha Plus, porque não é assertivo e exigente o suficiente. Ele também repreende Bernard por agir de forma egoísta e sugere que ele tire férias nas Terras Selvagens para limpar a sua mente. Naquela noite, um pouco perturbado, Bernard corre para Lenina e compartilha tudo o que aconteceu com ele. Ele também revela que começou a experimentar sentimentos como solidão e é por isso que ele está sendo enviado para as Terras Selvagens. Lenina tem empatia com ele e decide ajudá-lo. Por isso, ela concorda em ir com ele para as Terras Selvagens. Na manhã seguinte, eles embarcam num foguete que os leva ao seu destino em menos de 12 minutos. Quando chegam ao hotel, a recepcionista os informa sobre os diferentes passeios e atrações que eles podem participar nas Terras Selvagens. Depois disso, eles embarcam no passeio de ônibus e assistem a diferentes eventos com selvagens, que são totalmente incompreensíveis em New London, como pessoas se empurrando em lojas de departamento, casamento e fé em Deus. Enquanto isso, o relutante John é forçado a carregar as balas reais nas armas, temendo que os membros do culto possam ir atrás da sua mãe. Um pouco mais tarde, o último show do dia é na Casa da Monogamia e todos os habitantes de New London, incluindo Bernard e Lenina, estão sentados na plateia. Por um tempo, as coisas vão bem, como sempre, mas quando chega a hora da pistola de brinquedo disparar uma bala, alguém pega a arma verdadeira e mata uma pessoa. O público ainda pensa que faz parte do espetáculo, então eles assistem animados. Mas logo, alguns membros do culto se levantam dos seus assentos e começam a atirar em todos. Eles matam muitos habitantes de New London. E vendo isso, Lenina finalmente percebe que algo está errado. Ela rapidamente agarra Bernard e foge do lugar. Mas infelizmente, quando eles chegam um pouco mais longe, ela percebe que Bernard foi baleado no peito e está perdendo consciência. Então ela o arrasta para uma residência próxima e começa a chorar. Para piorar as coisas, os membros do culto chegam lá procurando por eles. John os vê e se prepara para alertar os outros membros do culto. Mas quando ela vê o casal inocente, ela surpreendentemente muda de ideia e decide ajudá-los. Logo depois que John leva o casal para sua casa, sua amável mãe linda faz o melhor que pode para salvar Bernard. Ela tira a bala do seu peito e se prepara para dar os pontos. Mas logo depois, a amiga de John, Madison, chega à procura dos últimos dois habitantes de New London, porque, aparentemente, alguém os viu fugindo naquela direção. John rapidamente os esconde, nos soltam e dá as boas-vindas a Madison. Ele promete que não sabe de nada, mas Madison está cética. Então ela começa a procurar pela casa e, de repente, Bernard ganha consciência e começa a gemer de dor. Enfurecida por ter sido enganada, ela aponta sua arma para John, mas, felizmente, lhe dá a punhala por trás e a mata. Depois disso, todos os quatro entram no carro de John e saem da casa, enquanto os membros do culto se aproximam. Ao longo do caminho, eles notam que o ônibus que os habitantes de New London usam foi totalmente destruído. Bernard, que começou a se sentir um pouco melhor agora, começa a culpar os selvagens por tudo, mas Lenina lembra que eles só estão vivos por causa deles. Enquanto isso, descobrimos que a mãe de John, Linda, também era uma habitante de New London, que ela veio para as terras selvagens há três décadas por amor. Mas depois que engravidou, ela decidiu ficar nas terras selvagens pelo seu filho, pois é ilegal ter um filho em New London. Seu marido partiu com a promessa de voltar, mas ele nunca cumpriu. Existe uma barreira eletromagnética que envolve as terras selvagens, e se um selvagem tentar cruzá-la, ela ou ele é imediatamente queimado até a morte. Mas um residente de London, como Linda, pode passar sem esforço. No entanto, seu filho John, que nasceu nas terras selvagens, precisa de ajuda de um Alpha Plus como Bernard. Por isso, ela os ajudou, esperando que ela e John possam voltar para casa. Depois de um tempo, o grupo chega à fronteira, que infelizmente está sendo verificada pelos membros do culto. Por isso, Linda guia todos para uma outra fronteira próxima. Mas quando eles estão quase lá, um grupo de soldados armados do culto começam a atirar neles. Bernard e Lenina rapidamente cruzam a barreira, mas quando um soldado do culto tenta segui-los, ele acaba se queimando. Ao ver isto, John hesita, dando aos soldados do culto tempo suficiente para lhe dar um tiro. Mas, felizmente, Linda o empurra para a fronteira e John passa por ela sem se queimar. Mas isso só é possível, porque seus pais são de New London. Com isso, todos eles escapam do lugar, enquanto o cruel líder, o cultista Sheila, os observa com raiva. Infelizmente, quando eles embarcam no foguete, John percebe que sua mãe foi baleada enquanto tentava protegê-los, e ela acaba morrendo no caminho. Na próxima cena, o grupo é devolvido a New London e usa os serviços médicos altamente avançados. Bernard fica completamente curado, entretanto, Lenina se sente estranha e está cheia de culpa e tristeza. Nem mesmo a soma pode ajudá-la, parece que ela começou a ter sentimentos, algo que não é possível em New London. Enquanto isso, John fica confinado em uma sala, onde ele continua gritando por sua mãe. Mustafa Mondi, a pessoa mais inteligente em toda New London, observa de perto e deduz que os selvagens são extremamente fracos quando se trata de lidar com a morte de alguém. Enquanto Eddie quer que ele sofra, Mondi é empática e decide deixá-lo se integrar a New London, por seus atos heróicos. Finalmente, ela o deixa sair da sala e John olha para a cidade grande pela primeira vez. Na manhã seguinte, a integração de John começa e Mustafa Mondi designa Bernard a essa tarefa. Porém, as coisas não ocorrem como planejadas. John tem medo até mesmo de coisas básicas, como elevador, arranha-céus altos e até mesmo da soma. Ele rejeita tudo isso e simplesmente permanece em silêncio. Depois de um tempo, um técnico se aproxima dele para medir seus globos oculares, para a implementação do chip. Surpreendentemente, ele percebe que John tem um globo ocular muito raro, que apenas uma pessoa alfa exótica tem. Os alfas exóticos são os mais raros e os melhores de todos os habitantes. Apenas 0,01% dos em Londons já foram classificados como tal. Apesar dessa revelação, John se recusa a colocar o implante e, enquanto Bernard está fora, ele se aventura a entrar no salão principal, onde todas as pessoas se divertem. Vendo o Selvagem, eles ficam impressionados, olhando para ele, até que John entra em pânico e foge. Ele vai para a sessão Y, onde todas as pessoas, sem opinião, estão tomando o café da manhã. Vendo John assustado, o Y-Jack 60 o convida para a sua mesa e lhe oferece sua comida. Surpreendentemente, John adora e os dois começam a se unir. Mas a interação é interrompida quando o diretor Ed entra na sala e dispensa todos os Y. Então ele convence John a vir com ele, alegando que ele pode levá-lo a um lugar melhor, onde ele realmente pertence. Assustado e confuso, John concorda. Enquanto isso, Bernard também está procurando John e decide passar pelo escritório de Ed para uma rápida conversa. Estranhamente, ele encontra a ficha ocular de Ed e fica sabendo que Ed também é um alfa exótico. Ele tira rapidamente a ficha ocular de John e os compara, descobrindo que os dois implantes combinam, revelando que o pai distante de John é o próprio Ed. Ele rapidamente se dirige ao seu companheiro alfa plus, Henry, e revela a sua descoberta. Mas ele não acredita e, ao invés disso, critica Bernard por entrar no escritório do diretor. Em outro lugar, Ed leva John para perto do mar, onde um foguete está esperando para levá-lo para sua terra. John hesita, porque se os líderes do culto o encontrarem novamente, eles o lincharão até a morte. Mas Ed revela que há milhares de outras cidades selvagens onde as pessoas construíram civilizações. Ele sabe disso, porque ele se aventurou em várias delas, incluindo a Savage Land. John então percebe que Ed é seu pai que nunca voltou depois de concebê-lo. Então ele exige resposta, mas Ed não parece se importar. John fica bravo e começa uma briga que termina com Ed caindo acidentalmente do penhasco. Mas como ele havia deixado seu chip em seu escritório, ninguém viu o incidente. Então John corre de volta para a cidade e tropeça em uma das festas de prazer de Watson. Ele vê centenas de pessoas dançando e fica assustado, mas logo os frequentadores notam ser com John e se preparam para ficar com ele. Mas, felizmente, Bernard chega na hora certa e o resgata. Assim, John finalmente começa a confiar em Bernard. Ele até toma um comprimido de soma. Após o incidente em Savage Land, Lenina começou a se comportar de forma estranha. Ela sempre se perde em seus pensamentos, raramente sai com seus amigos e se comporta de forma rude. Às vezes, até mesmo depois de tomar os comprimidos da soma. Por causa disso, ela se diverte com o Alpha Plus Henry, mas o domina como se ela fosse o Alpha. Enquanto isso, Mustafa, Monte, diz a Bernard que seu diretor, Ed, acidentalmente caiu e morreu. Mas Bernard, obviamente, não acredita nisso e revela que ele era, na verdade, o pai de John. Surpreendentemente, Monte já sabia disso. Ela menciona que é por isso que eles têm que integrar John na sociedade o mais rápido possível. Bernard concorda e, antes de partir, ele promete lidar com a situação. Para começar, ela leva John ao centro de aprendizagem infantil, onde um grupo de crianças está jogando um jogo e John fica ali sentado observando, pois as crianças não o encaram e nem o julgam. Depois disso, Bernard o leva à casa da organizadora das festas de prazer Watson e apresenta os dois. Mas, surpreendentemente, Watson já sabe sobre o Selvagem. Na verdade, ela está muito excitada com ele por causa do encontro de ontem à noite, onde ela atraiu muitas pessoas. Ela quer se divertir com o Selvagem, mas Bernard lhe diz que John está muito sentimental e, por isso, não seria uma boa ideia. Em vez disso, ele promete levá-lo para uma festa de prazer daquela noite. Em seguida, Lenina vai jogar tênis com a sua mulher amiga, Franny. Em New London, as pessoas jogam apenas por diversão e não por competitividade ou prêmios. Mas Lenina, que mudou completamente seu comportamento, humilha sua amiga antes de sair de lá. Depois, chega ao seu quarto e toma vários comprimidos da soma para se acalmar. À noite, a festa do prazer começa. Bernard leva John para lá, onde ele planeja lhe ensinar como interagir com os outros. Mas, antes disso, chega Watson, desesperada, e leva John para sua cabine. Sem perder tempo, os dois imediatamente começam a se divertir. Enquanto isso, Bernard, que está sozinho, conversa com alguns habitantes, beta sobre seu amigo Selvagem. À medida que as pessoas ficam intrigadas, Bernard também começa a se vangloriar do momento em que ele escapou das Terras Selvagens. E é quando chega o arrogante Henrique, que se tornou o novo diretor e o humilha na frente de todos. Revigorado, John também chega ao local e ouve tudo, vendo seu único amigo sendo intimidado. Ele vem com raiva e convence Bernard a agir. Ele até o ensina a dar um soco em alguém, pois, aparentemente, o povo de New London não sabe fazer isso. Depois de um pouco de prática, os dois voltam ao clube e veem Henry dançando com Lenina. Enfurecido, Bernard está um soco forte no rosto de Henry, chocando a todos. O YC Jack 60, que também está presente, testemunha a comoção e sorri. Parece que ele também quer dançar e ser livre para esmurrar as pessoas. Na cena final, Bernard encontra Lenina em uma sala privada, e os dois compartilham como eles se sentem diferentes quando estão juntos. E o Selvagem John está tendo o melhor dia da sua vida, dançando e curtindo com várias pessoas. Obrigado por assistir. E se vocês gostarem, eu vou trazer a segunda parte. Não se esqueça, não se esqueça, se inscrever e deixar o seu like.